Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos, vamos aí aos palpites do dia 16 de julho de 2023, amanhã que é dia do leão, dia do macaco e também é dia da borboleta. E no domingão eu gosto de jogar aí carneiro e urso e peru, né, os três. Então tá aí a 890 do urso e todos os dois combina bem com o leão, aliás um senhor terno aí, né, urso, leão e carneiro. Quero mandar um abraço aí pra Ana Paula Melo, meu grande amigo Jarbas lá do Rio de Janeiro, um abraço aí também pro Galvani lá de Jundia aí, também meu amigo Josué Polido, Roberto, Aroberto lá de Jacareí, também um forte abraço, meu amigo Tim Paiva, Flor Santos, canal lindo demais, José Valdo, toda turma aí da comunidade zoológica. E na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo Diego aí da Cravo da Sorte. Um abraço aí pro meu amigo Santos e toda turma aí da Cravo da Sorte. Vamos lá, vamos nas viradinhas. 766 do macaco, 915 da borboleta. Aqui 764 do leão, 467 do macaco, aqui 962 do leão, aqui não deu viradinha, virou, foi aqui, né, aqui, 005, virou pra 550. 364 do leão, 463 do leão, 964 do leão, 766 do macaco, aqui 162, 261 do leão. E aqui, 965 do macaco, da nádia do pavão, não sobe de jeito nenhum, né. Se tivesse vindo pelo menos com a nossa aí que nós jogamos, né, 275. Então amanhã as dezenas dominantes aí, 1661, 1166. Os bichos do dia, leão, borboleta, macaco, cavalo e burro. Tá aí 3 milhas bobas, joga invertida. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou de elefante, jacaré e águia. Vamos ver se a gente dá um talinho aí na coruja, né. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó, leão, borboleta, macaco, elefante, jacaré e águia. Desde já um ótimo domingão aí a todos aí. Um forte abraço e boa sorte! Tchau! Tchau!